Jajaj Music Música 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 Herdaste um pomar De rosas e espinhos Com alguns equitares Infestados de ninhos Ninhos de abelha De passarinhos E algumas áreas Com ervas da ninha Perdeste um país tão rico e tão belo De um povo com medo e batalhador Um povo valente, um povo guerreiro Cujo lema é a união faz a força E este povo está contigo, Lourenço amigo Rogando a Deus pra iluminar teu caminho A juventude está contigo, Lourenço amigo Doando suas valências no meu progresso João Lourenço, João Lourenço Seja forte no meu progresso João Lourenço, João Lourenço Seja forte no meu progresso João Lourenço, João Lourenço, João Lourenço Seja forte no meu progresso João Lourenço, João Lourenço, João Lourenço 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 Perdeste um pomar de rosas e espinhos Com alguns aguitários infestados de ninhos Ninhos de abelhas e passarinhos E algumas áreas com ervas daninhas Perdeste um país tão rico e tão belo De um povo humilde e um batalhador Um povo valente, um povo guerreiro Cujo lema é a união faz a força E este povo está contigo, Lourenço amigo Mudando a Deus pra iluminar teu caminho A juventude está contigo, Lourenço amigo Doando suas valência e rumo ao progresso Lourenço, Lourenço, Lourenço Rumo ao progresso João Lourenço, João Lourenço Seja forte e rumo ao progresso João Lourenço, João Lourenço Seja forte e rumo ao progresso João Lourenço, João Lourenço Seja forte e rumo ao progresso João Lourenço, João Lourenço Seja forte e rumo ao progresso João Lourenço, João Lourenço Amém. Amém.